Líder Máximo Valentil Força Defesa Timor-Leste Neyateten, lei de difamação nebemac Ministério de Justiça, apresenta para Conselho Ministro ato russo opinião público, mas be Lere Hateten, lei refere-la aos bando ato ema expressa liberdade de expressão na liberdade de imprensa, mas be lei ne ato hamate ema nebetolok arbiru. A democracia não é todo, por exemplo, no jornalismo, não há interesse de dia, quando há lei de difamação, não há nada contra, não há nada contra, não há nada contra, mas a lei de difamação significa que a ato ema, o bando ou a liberdade de expressão, mas a liberdade de imprensa, não há liberdade de imprensa, mas a gente tem que compreender. Obrigado. Obrigado.